A Adriana Esteves vai se aposentar? Então, meu povo, será que ela vai parar de vez de fazer novela? Eu vou contar essa história pra vocês. E vamos também ficar sabendo a respeito de Manny Rego, que contou tudinho pela primeira vez lá no Domingo Record a respeito do término com o Davi. Então, vou te falar sobre isso, tá? E também a respeito do ator Murilo Benício, ele que surpreendeu os seus fãs, causou na internet. Eu vou te contar essa história, meu povo. Isso e muito mais. Então, você que tá do outro lado, vem pra cá. Chega mais, chega junto, chega perto. Não esquece, deixa o seu like, deixa o seu joinha. E se você não é inscrito, o que você vai fazer? Isso, isso aí. Inscreva-se aqui no nosso canal. E vai nas nossas redes sociais também e segue a gente por lá, arroba filhos canal. Só isso. Então, vamos que vamos. Vambora, né, meu marido? Vambora, né? Vambora, negar. Gente, então, vambora. Vamos falar a respeito, primeiramente, aqui, de Adriana Esteves. Gente, por favor, tem muita coisa pra gente falar aqui no nosso canal. Deixa eu já dar uma rapidinha aqui pra vocês. Por quê? Vou falar aqui rapidinho. Nova dica de Carelli, tá? E esta pessoa que vai entrar na fazenda pode ser Manny Rego ou Raquel Brito. De acordo com o Carelli. Daqui a pouco eu conto sobre isso pra vocês, tá? E sobre a entrevista da Manny, que falou sobre o Davi. Bom, mas vamos falar aqui de Adriana Esteves. Gente, será que ela vai se aposentar? Vai parar de fazer novelas? Vamos entender essa história? Nossa querida Adriana Esteves. Renomada, consagrada, maravilhosa. Então, o que que acontece? Dona Adriana Esteves, ela surpreendeu seus fãs e seus seguidores, porque ela disse que ela pode, sim, parar de fazer novela. Ah, que pena. Ela, gente, ela participou de uma festa de lançamento, tá? Da novela Mania de Você, que vai estrear no dia 9 de setembro, às 9 horas. Próxima novela das 9, onde Adriana Esteves, inclusive, será uma vilã. É, e ela adora, tá? Interpretar vilã, só pra gente deixar claro aqui. E aí, durante essa festa, durante essa coletiva de imprensa que aconteceu, ela falou sobre o fim dela nas novelas. Olha só o que que ela disse. Gosto de trabalhar. Não pretendo me aposentar. Mas, talvez, de novela, sim. E aí, ela continuou falando sobre a nova personagem dela, que será uma vilã, como eu falei pra vocês e tal. E ainda não destacou que ela não se importa muito com as críticas. E ela falou o seguinte. Eu tenho muita dificuldade em entender a Mércia. Pra mim, é mais um trabalho. E eu quero fazer bem feito. Não posso ficar alimentando a expectativa das pessoas. Eu faço o meu. Foi o que ela disse. Deixa eu lembrar pra vocês, não sei se vocês sabem, né? Claro que devem saber, né, meu marido? Porque ela é casada com a tovla de Mibritsa. Vocês sabem, né? É, que inclusive tá fazendo a novela também, tá atuando. Ótimo ator também. Eles dois, inclusive, são casados há quase 20 anos. Olha, gente, eu fico assim, é... Meia... Show de bola, né? Eu vou dizer pra vocês. Porque viver 20 anos, ainda mais nesse mundo, né? De artista, né? Não é fácil, não, gente. Não é fácil, não. E o Vladimir e Dona Adriana Esteves estão há quase 20 anos juntinhos, tá? E aí, deixa eu te contar aqui que ela falou o seguinte. Ela que, inclusive, é... Tá fazendo a minissérie, né? Que a gente tá... Eu e o Fagner, meu marido, estamos assistindo aqui a série na Globoplay. Os Outros. Não sei se vocês sabem. Muito bom. Vale a pena assistir, tá? Segunda temporada de Os Outros. Aproveitando aqui pra dar uma dica. E aí, gente, durante a coletiva de imprensa da novela, né? A nova novela das nove. Adriana falou o seguinte. Quando fiz Amor de Mãe, achei que seria a última. Mas depois da pandemia, vendo a importância da novela ajudando na saúde mental, mudei de ideia e tô aqui feliz. E aí ela foi e disse. Novela é muito trabalhoso. Pode ser que, em algum minuto, eu faça a opção de não fazer mais. E não fazer mais também não seria pra sempre. Não tem pra sempre. É parar durante um tempo. E aí ela falou o seguinte. Eu acho que depois dessa mania de você, de novela, eu vou parar. Vou parar de fazer. Gente, o que que acontece? A Adriana, ela quer se dedicar a alguns projetos, como por exemplo, séries. Essa que eu falei pra vocês agora, né? Então ela quer se dedicar nesse ramo de séries, peças de teatro. E deixar um pouquinho a novela de lado. Como ela disse, não é que ela vai parar pra sempre. Pra sempre é muita coisa. Eu vou sentir falta, gente. Vou sentir falta da Adriana Esteves nas novelas. Mas a gente tem aqui um outro recurso, né, meu marido? Que agora são essas minisséries que nós temos no Globoplay, em outras plataformas, que nós podemos ver alguns atores globais ou não fazendo séries nessas plataformas. Não mais dentro das emissoras. Isso é muito bacana. Adriana Esteves, Juliana Paz, e assim vai Vladimir Britsch, que é um outro também. Né, meu marido? Nós acabamos de assistir, inclusive, né? Com certeza, nega. Existe um leque de opções agora pros artistas, né? Isso é muito bom, nega. Parou um pouco aquele monopólio da Globo, né? O artista, pra ser artista, tinha que fazer novela na Globo. Não, agora existem várias opções. Agora eu não sabia que uma série dava menos trabalho. Uma novela, né? Uma novela dá mais trabalho do que uma série. Eu achava até que uma superprodução, por exemplo, como os outros, dava mais trabalho do que uma novela. É interessante, né? Agora eu quero fazer um protesto aqui também, nega, que nós tivemos muito pouco de Adriana Esteves na nova temporada dos outros. É verdade. Gente, por favor, ó, quem viu a primeira... A gente tava até comentando isso aqui ontem. Quem assistiu a primeira temporada dos outros, não consegue. Não é que não consegue, mas que vai existir uma diferença exorbitante. Uma diferença enorme da primeira temporada pra segunda. Adriana Esteves, que fez a protagonista, né, da primeira temporada. Na segunda, a mulher quase não aparece, gente. A gente não consegue ver a atuação maravilhosa da Adriana Esteves. Assim, ela fica lá, mas, sabe, faz uma ponta aqui, uma ponta ali, aquela coisa e tal. Fazer o quê? É vida. Gente, mas vamos na sequência. Quero falar de Murilo Benício, que tomou atitude e surpreendeu seus fãs. Que atitude foi essa? Eu vou te contar porque senhor Murilo Benício, outro ator maravilhoso, né? Vamos falar, né? Senhor Murilo Benício, arrasa também atuando. E aí, gente, o que que acontece? Ele está com 53 anos, vocês sabem? Não? Estão sabendo agora. Ele divertiu os fãs. É. Divertiu os seguidores dele. Por quê? Olha só o que que ele fez. Ele simplesmente respondeu a várias perguntas naquela caixinha de perguntas que tem no Instagram. E isso foi feito pela primeira vez e ele nunca tinha feito isso. Primeira vez. E aí, você imagina as perguntas que apareceram para o senhor Murilo Benício. Então, teve um, inclusive, que perguntou se ele entraria no OnlyFans. Plataforma adulta, né? Vocês devem saber. Aí, sabe o que ele respondeu? Então, eu vou dizer aqui pra vocês. Ele fingiu. Ele fez ali algumas poses meio sensuais e tal. E aí, começou a brincar com o seguidor. Começou a puxar a gola da camisa. Como se fosse mostrar alguma coisa, né? E aí, depois, ele caiu na risada. Foi isso que ele fez. Gente, eu acho que não, né, gente? Murilo Benício, eu creio que não. Meu marido, será que ator... É difícil ver atores em OnlyFans. Eu, assim, eu não lembro. Tem. Deve ter, óbvio. Mas, ainda mais atores antigos, né? Esses atores bem antigos, assim. Eu acho muito difícil deles irem pra essa plataforma. Eu acho difícil. Não, nega. É muita decadência, né? Agora, a maioria das pessoas que fazem, entram pra esse mundo adulto aí, nega, é porque precisam. Eu acho que o Murilo não é o caso do Murilo. Não, não é o caso. Nem um pouco, nem um pouco, nem um pouco, nem um pouco. E aí, ele continuou respondendo ali as perguntas e tal. E aí, teve um fã que perguntou sobre esperar. Se o Murilo gosta de esperar. Ué, como assim? Aí, ele respondeu. Gente, quem é que gosta de esperar? Eu acho que é um ato de respeito à pessoa com quem você combinou qualquer coisa. Mesmo que seja uma coisa que não tenha hora. É claro que, se falando em Rio de Janeiro, se marcar as nove horas à festa, você não chega às nove. Você não pega nem a dona da casa ou o aniversariante na festa. Rio de Janeiro, se você chega no horário, você está perdido. É verdade. Aqui no Rio é assim mesmo, gente. Marcou nove, tu chega a dez. Nove horas não tem ninguém, tá? Só pra deixar claro. A gente mora aqui no Rio de Janeiro. É assim mesmo. Com certeza, nega. Por incrível que pareça, né? Mas olha, eu também odeio esperar. Nego, sou ansioso. Ai, você nem ia dar certo, não. Infelizmente, é assim que acontece, tá? Bom, ele também respondeu se ele tem preferência por interpretar personagens bons ou maus. Gente, vamos deixar, vamos assistir o vídeo, porque ele responde essa pergunta no vídeo que nós vamos mostrar pra vocês. E outras também, tá? Tem um pedacinho muito legal. Inclusive, esse vídeo tem ali, inclusive, a marca, né? Do portal Metrópolis, que foi da onde nós pegamos. E eu queria mostrar esse vídeo pra vocês. Muito bacana. Vamos assistir, vamos lá. Tô fazendo direto assim, que é a minha primeira vez. Tem que ser muito devagar. Peraí. Tá todo mundo sabendo, né? Até antes de ontem. Não, não, peraí. Não sei. Aí tá indo, não sei o quê. Ponto, tá apaixonado. Não sei. Vou reclamar. Vou reclamar. Tá anotado aqui. Não sei. Eu, de um tempo pra cá, eu comecei a não pensar se é vilão ou mocinho. Acho que isso a história vai contar. Eu não preciso ser mais mocinho do que mocinho pra ser um mocinho ou ser mais vilão do que um vilão. Ele já vai fazer as coisas. Ou ele é legal, ou ele não é. O espectador vai entender. Então, eu penso só na pessoa. Como é que eu vou querer fazer esse personagem? É a única coisa que eu penso. É a gente sempre tá tentando, de uma certa forma, tá buscando alguma coisa, né? Porque quando você tá há muito tempo fazendo uma coisa, chega uma hora que você pode dar uma estagnada. Então, acho que é esse momento meu pra direção. Ele me botou num lugar muito legal, assim, pra... É de ver, assim, parece que eu tava aqui e eu comecei a ver a carreira de um outro ângulo. Tô amando dirigir, tô amando o contato que eu tenho no set de filmagem com os atores. Eu acho que a diferença que eu consigo fazer é a coisa do ator. É a minha relação com o ator que eu adoro. E aí, eu não tô fazendo direto assim... Gostaram? Inclusive, no vídeo, logo de primeira, né? Tem uma legenda aí que o Portal Metrópolis até colocou a respeito dos fãs reagindo ao Murilo Benício. É. Vocês devem ter visto. Inclusive, muitos comentários ele recebeu, falaram pra... Nossa, que homem, pelo amor de Deus. Cada vez mais lindo, envelhece como cachaça e vinho. E não sei o quê, sensacional, sou muito fã. Murilo Benício respondendo perguntas dos fãs. É a minha mais nova alegria de viver. Alguém avisa que precisamos de ao menos uma vez por semana. Foi o que alguns fãs, alguns seguidores disseram pra ele, tá, gente? Então, essas foram as reações dos seus seguidores que viram ele pela primeira vez respondendo ali. Aquelas perguntinhas nos stories, né, no Instagram. Gostei. Muito bacana. Isso é legal, porque o ator, ele consegue ter uma aproximação, né, com o seu fã, com o seu seguidor, né, com a pessoa que curte ele. Isso é muito bacana. É legal. E, assim, outros atores poderiam fazer isso também, né? Com certeza. Pra gente matar a saudade, né? Porque ficou muito tempo aí sem aparecer. Com certeza. É uma dica, né, gente? Vamos adentrar aí ao Instagram. Geralmente, esses atores, eles não curtem muito a rede social. Quer dizer, não é que não curtem, né? Ainda mais os mais antigos, assim. Eu acho que não curtem mesmo. É. Mas seria bom, seria bom. Seria bom começar a se acostumar com esse novo mundo, né? Pra se aproximar mais do público. Acho bem bacana. Bom, gente, agora vamos falar de Manny Rego, ela mesma. Manny Rego, que falou pela primeira vez a respeito do término dela com o Davi, campeão do BBB 24. Isso foi uma entrevista exclusiva que ela deu para o Domingo Record, o programa da Raquel Sherazade. E eu vou te contar sobre isso porque, inclusive, ela falou que ela foi acusada de quadrilha após o término com o Davi. Gente, que coisa, né? Então, vamos lá, porque, como eu disse pra vocês, tá? Ela deu essa entrevista para o Domingo Record. Semana passada foi o Davi. Vocês viram que foi exibido a entrevista do Davi no primeiro dia, né? Na estreia do Domingo Record. E agora, a Manny. Então, assim, um do lado do outro, né? Os dois deram entrevistas para o programa da Record. Ali, quase ao mesmo tempo, podemos dizer assim, tá? Amanhã, tá, gente? Meio dia 45, que essa entrevista vai ao ar. E aí, ela abriu o jogo, gente. Abriu o jogo, falou um monte de coisa. Falou sobre o fim do namoro dela com o Davi e tal. Meses após tanta polêmica e ainda repercute muito isso, essa polêmica dos dois, certo? Ela resolveu falar. Ela resolveu dar um basta nessa situação, contar muitas coisas e tal. Porque muitos, inclusive, perguntaram, perguntavam para a Manny. Só que ela sempre ficava na dela. Não, não quero falar, não quero entrar nesse assunto e tal. Só que dessa vez, ela falou. E ela disse o seguinte para a repórter Lorena Coutinho. O motivo que ela preferiu manter esse silêncio até agora. Ela disse. Me calei. Não porque estava errada em alguns momentos. Mas porque eu estava me preservando. Preservando os meus sentimentos. Foi o que ela disse, tá? E aí, durante esse bate-papo, meu povo, que aconteceu em Salvador. Ela também disse que ficou muito magoada com o julgamento das pessoas. De, inclusive, acusarem ela de formação, podemos dizer assim, né? De quadrilha. Ela e a família dela. E aí ela disse. Isso foi o que me doeu muito. As pessoas acusaram minha família. Me acusaram que a gente é uma quadrilha. Que a gente montou um plano para retirar dinheiro. Isso foi um pedacinho da entrevista. É claro que a íntegra, somente amanhã, tá? Mas, eles foram soltando aí essas informações. Pedacinhos da entrevista, gente. Bom. Muita coisa, né? Agora sim. Passou tanto tempo. E ainda se fala disso, né? Eu acho que a Mani deve ter resolvido falar. Para poder dar um basta. Dar um fim. Sobre essa história. Para que daqui mais para frente, ninguém mais pergunte, né? Como é que foi o fim? O que aconteceu? E não sei o que. E ti, tá? Então, eu acho que a Mani quis revelar mesmo. Falar, no caso, a versão dela. Contar a parte dela nessa história. Para que ninguém mais fique perguntando. Sobre esse assunto. E agora, né, meu marido? Eu acho que... Cada um está seguindo a sua vida, né? Vivendo aí... Cada um no seu cantinho. Eu acho que não tem mais por que ficar mais... Acho que já deu, né? Já deu, né? Já acabou. Não tem nem o que comentar. Já acabou. Né? É. Eu acho. Não sei. E aí vocês comentem para a gente o que vocês acharam dessa... Dessa pequenina, né, gente? Essa pequenina parte que nós trouxemos aqui da entrevista da Mani. Fala. Opina. É muito importante aqui a sua opinião. Carelli da dica. E Mani ou Raquel podem estar na Fazenda 16. Então, gente. O Carelli soltou uma dica ontem. A respeito de uma participante que pode estar... E de acordo com esse perfil, dessa dica, pode ser que seja a Raquel ou a Mani. Muitas pessoas estão dizendo que sim. A dica do Carelli foi essa aqui. Outra dica de participante da Fazenda 16. Nascida e criada numa capital nordestina. Essa futura peua conheceu a fama há muito pouco tempo. Então, gente. Aí o pessoal começou a especular. E estão falando que é a Raquel. Por quê? Tanto a... Quer dizer, Raquel e Mani, né? Porque ambas conheceram a fama há pouco tempo. E ambas são nordestinas. Tá? Então, assim. Eu acredito... Já deixo aqui de antemão que eu não acho que a Mani vai pra Fazenda. Mas pelo perfil da Mani, gente. Eu acredito nesse momento da vida da Mani. Eu acho que... Se bem que se não for nesse momento, não vai ser em outro. Né? Mas eu acredito que a Mani não é. Mas pelo perfil dela. Tá? Eu acho que ela não faz perfil, assim, de estar dentro da Fazenda. E se for, não vai dar certo. Porque ela vai ser aquela pessoa, assim, mais quietinha. Mais reservada. Né? Mais aquela questão, assim, da paz. Ou seja, não vai fluir tanto a dinâmica do programa. Eu acho. Ou seja, vai ser planta. Acredito eu. Já a Raquel, eu acho que sim. Se for, vai causar. Vai dar muito entretenimento pro povo. Lembrando, né, meu marido? Que o Carelli já tinha dito, né? Que, possivelmente, uma pessoa com sobrenome Brito estaria dentro da Fazenda. Isso, nega. E só o que me anima um pouco da própria Mani, está? É que, assim, tem uma probabilidade bem grande da ex do Buda, né? Estar lá. A Camila. E ambas são amigas, né? São amigas uma da outra. Tipo, ah, se você for o vô, vamos nos encontrar lá. Quem sabe uma não animou a outra. Sei lá. Quem sabe a Camila, né? Camila. Camila não... Aí é... Conversou com a Mani, né? E a Mani resolveu ir. Vamos ver, né? É, vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver. Mas, se for, gente, tanto a Mani quanto a Camila, vão ser mais na dela. Vão ficar mais reservadas, mais quietinhas. Eu acho que se a Mani fosse, inclusive, ela ia ficar mais naquela parte da cozinha, né? Porque ela gosta de cozinhar bastante. É uma área dela. Mas, vamos ver, vamos ver. Agora, a Raquel, eu acho que está mais propensa a ser a Raquel. Bom, ainda falando de A Fazenda, eu quero falar a respeito de Sula Miranda, que vai estar na Fazenda 16. Deixa eu te contar essa história. É, gente. Essa informação foi dita pela Central Reality, perfil Central Reality, que falou que Dona Sula Miranda estará no reality da Record, tá? Inclusive, ela já tinha recusado esse convite alguns anos atrás, algumas edições. Ela não aceitou, mas parece que agora é certo. Ela vai estar. Só para lembrar vocês, tá? Ela iniciou a carreira como vocalista do grupo As Melindrosas e depois seguiu carreira solo. E aí, vocês sabem que ela é irmã da Gretchen, né? Então, ela é irmã da Gretchen. E parece que o Carelli tem uma vontade louca de colocar a família toda da Gretchen dentro da Fazenda 16. Porque primeiro foi a Gretchen, bem a Miranda, Jenny Miranda e agora a irmã da Gretchen, Sula Miranda. É, Carelli, você gosta mesmo da família Gretchen, quer dizer, Miranda. Ô, papai. E aí? Gente, só para lembrar que essa informação não foi, obviamente, né? Não foi confirmada pela Record porque os participantes só serão confirmados na estreia do reality. Por enquanto, são apenas especulações e o que o povo vem trazendo como, dando como certo, tá? Ah, lembrando, ela não estava naquela lista que foi divulgada, uma lista que foi divulgada já até falamos aqui. É isso, meu marido. É um desejo antigo do Carelli, né? E, sei lá, nega, acho que vai render bastante. A Sula é a cara da Fazenda, né? Uhum. A família Miranda sempre rendeu bastante. A família da Gretchen sempre rendeu bastante na Fazenda, né? Vamos combinar. Bia, Jenny, Gretchen. Dá sorte. Dá sorte. É. Lembrando que a Gretchen desistiu, né? Ela foi embora, né? Na edição que ela participou. E foi uma desistência daquelas, né? É muito engraçado. Eu tô risada até hoje. A Viviane chamando ela. Maria. Maria! Foi muito engraçado. Gente, agora vamos dar sequência. Eu quero falar aqui agora de internautas elegem substituto do X, antigo Twitter. Vocês sabem que o Twitter acabou, né? É. Tchau. Foi embora. E agora? Quem é que está tomando conta? Vamos saber? Vamos lá que eu quero ler aqui no portal Metrópolis. Internautas elegem substituto do antigo Twitter. Pouco após o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes determinar a suspensão das atividades do Twitter no Brasil, os políticos e internautas elegeram uma nova rede social para disseminar mensagens rapidamente. O Trids. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá, meu povo? A plataforma foi lançada em julho de 2023 pela Mera, dona do Facebook e Instagram. Como uma alternativa ao site do empresário Elon Musk. Mas até então não decolou. As buscas pelo Trids no Google cresceram exponencialmente desde o dia 28 de agosto, quando o Moraes deu um ultimato e intimou o antigo Twitter a indicar em 24 horas um representante legal no Brasil e tal, 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 aquela história toda. Resumo da ópera. Ao que tudo indica, todos estão aqui nesse tal de Trids, né? E, porém, contudo, todavia, deixa eu contar pra vocês, que o... Nós temos uma outra ferramenta que tá ganhando, né, gente? O pessoal tá tendo, na verdade, também muito acesso, que é o Blue Sky. Né? Meu marido, que está sempre atento às redes sociais, né, e tal, o Blue Sky tá tendo mais migração, né? Tá recebendo mais pessoas lá do Twitter e entrando aqui pro Blue Sky, que é esse aplicativo, né, gente? Essa rede social aí que tá fazendo muito sucesso, tá? O pessoal tá gostando muito, muito mesmo. Sim, nega, já ultrapassou, né, o número de pessoas, né, que migraram do Twitter para o Blue Sky, já ultrapassou o Riz, né, do Instagram. E, assim, eu gostei muito, nega. Agora, a única questão aqui do Blue Sky é que não tem como colocar os vídeos curtos. Já o do Instagram tem, né, a ferramenta do Instagram. Então, eu acho que é isso que perde, mas o engajamento está realmente muito maior no Blue Sky. Então, pois é. Outra informação também que queremos trazer aqui pra vocês, meu povo, é a respeito do Twitter, tá? Porque existe ali uma multa, tá? Pra quem descumprir essa decisão do Alexandre de Moraes, do ministro, né, Alexandre de Moraes, uma multa de 50 mil por dia pra qualquer pessoa ou empresa que utilize subterfúgios como VPNs pra acessar a rede social Twitter. após a implementação da suspensão, ou seja, multa de 50 mil. E aí, gente, o que é que acontece? Essa sanção, essa medida, ela visa proibir mesmo, tá, tentativas de driblar essa ordem judicial do ministro Alexandre de Moraes. Mas, bom, inclusive eu tinha até uma, uma, esse VPN que eu via, cadê, gente? Tinha até uma informação sobre esse VPN, VPNs, né? Porque eu vi muita gente entrando por aqui. Só que parece que não está mais funcionando também, se eu não me engano. Eu até tinha visto essa informação, mas depois a gente... Maneiras vão surgir, né, porque há jeito pra tudo, ainda mais tratando de Brasil. Mas, assim, o povo acabou de migrar, né? E o legal, nega, é que os brasileiros estão juntos nessa, né? Eles realmente não concordaram com as atitudes que tomou o Elon Musk, que alguns brasileiros se sentiram, sim, desrespeitados. E, assim, acho que a opção melhor é ir pro Blue Sky, ainda que haja gambiarras. Eu acho que demora muito pra carregar e tempo é dinheiro, né, nega? Exatamente. Bom, gente, fala aqui pra gente se vocês estão acessando aí. Qual é a rede social que vocês estão acessando? Vocês substituíram o Twitter pelo quê? Qual é a rede que vocês estão acessando? Comenta aqui ou não. Vocês nem usavam o Twitter, não estão acessando nada. Mas é importante que a gente saiba qual é a sua opinião, qual é o que você está fazendo agora, depois que o Twitter acabou, né, aqui no Brasil. Comenta pra gente, participa de tudo isso aqui que nós trouxemos pra vocês. É importante, deixa o like, deixa o joinha. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, tá bom? E vai nas nossas redes sociais e segue a gente por lá, arroba filhos canal. Só isso, simples assim. Filhos canal. E aí E aí E aí E aí